Oni saore, saulage, oni saore, oni saore, saulage, oni saore. Oni saore, salem si, 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 si. E emorio E mori pa oi E emorio E emorim E emorio E mori hoje é mi ser Na palavra de fé Na palavra de amor, nós pará E mori hoje é mi ser Alguma coisa di lá O céu da lua do mar E o xará E hoje é risé Um grito forte e branco Canta a minha Canta a dor E mori E mori E mori E mori pao E mori E mori E mori E mori pao E mori E mori E mori pao E mori E mori E mori E mori Hoje é risé Uma palavra Uma palavra De amor Deus fala E mori Hoje é risé Alguma coisa De lá O céu da lua E o xará E mori E mori E mori E mori E mori E mori Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus